Tchau Vê! Fala galera! Você já viu o vídeo da Unete Branca, tá com saudade? Vai buscar a mão dele ali na oficina Tomou um capotinho de leve Tem quanto tempo que ela tá lá na oficina? Uns 3 meses Uns 3 meses, viado para o que a gente monta Só cai duas vezes só Nós vai matar a saudade ali da Unete Branca, demorou? Esse cara ali é agora Daqui a pouco nós vai continuar o vídeo aí, salve Salve! Ô, lavar o carro faz bem, tá? Olha aqui Ah não, tem que mostrar que é de grafé mesmo A cara do candan Gozê Olha aqui Não conhece água não, meu filho? Vamos lá buscar a moto lá A felicidade do garoto que vai pegar a moto Você vai embora nela não, filho Que eu vou pilotando Assasinável Cuida dela, hein? Vai andar de nenete Vai andar de nenete Viu? Hã? Vamos lá na frente lá Vai andar de nenete Vai andar de nenete Hã? 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 Salve! Hã? Hã? Matando a saudade da nenete Hã? 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 Tô gostosa, mano Cê tá doido? Tava internado, coitado O viado do carro tinha caído nela Deixa eu ver se tá filmando Tá, ué Normalmente eu fico falando sozinho depois eu vejo que ele tá gravando Olha esse barulho, isso Hã? 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 Cê nem onde que eu tô, mano O BR tá lá pro outro lado, mano Falei, ah, vou gravar aqui no bairro aqui Eu tô apanhando ela aqui, mano Tô quis nem correr A pegada dela é diferente da minha, eu costumei Parece que é a primeira vez que eu tô andando, hein Credo nesse barulho, mano Cê tá doido Cá é só um jeito de voltar pra BR aqui agora Que eu não sei onde que eu tô, não Desce aqui, vamos ver onde que vai sair Nem pode, é isso aqui pode? Pode Pode Por aqui Epa Tá tendo no marcha, hein? Tá doido? Tô 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 não é para na frente e botar para mim é meu link o curso é outro o velho encostei e aí o escapamento isso barulhinho para cá então salve a cura do meu boné daí botar para minha pequenininha aqui e que nós tem a tocada o baguim o salve salve contagem gostou da mil mais forte nessa e depois você pega ela comigo você é para lá para cá para lá né então então é para lá para embora o vídeo nela andando lá na galá pela demorou fechar o vídeo aqui e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí